Olá, bem-vindos a mais um vídeo das Receitas de Portugal. Hoje trago para vocês um pudim muito fácil de fazer, muito rápido também. Pudim falso. Falsidade. Aqui já tenho o meu caramelo. Pou-de usar caramelo líquido ou se quiser fazer o seu, como eu faço, vejo o meu vídeo número 7, pudim francês. Onde eu mostro como fazer caramelo. Já deixei arrefecer um pouco. Vou meter na forma agora. E barrar a forma. Faça um bocadinho a mais caramelo, não tenha problema, porque é o molho do pepinho. Pode ver, tem bastante aqui. Então vamos então passar a receita do pudim. Tudo no triturador hoje. Então ao leite vou juntar os ovos. O açúcar. E o pão. Eu estou a usar pão de forma, pode usar a carcaça normal também. Com croste e tudo, não há problema. Tudo lá para dentro. Triturar tudo muito bem. Um, dois minutinhos, chega. E vamos meter na forma. Vou dar mais uma passadela do caramelo nas paredes. Bora com o coador. Manter na forma. Porque queremos o pudim lisinho. Podem ver, ficou as sementes e um bocado de ovo e de pão também aqui. Tapar bem. Se não tiver tampa, use papel de alumínio. E agora vamos levar ao banho-maria durante 40 minutos. Também pode fazer no forno, em banho-maria. Eu vou só fazer banho-maria normal no techo. E estamos de volta. Eu já deixei arrefecer o pudim. Vou virar agora o pão de pratinho. Tenho a certeza que não está colado dos lados. Fora. Olha só que lindo. Aqui está. 5 minutinhos de preparação. E do resto é só pôr em banho-maria. Espero que tenham gostado desta receita. Não esqueça de subscrever e ver outras receitas no nosso website. Até à próxima.